Música Melhora porque as rádios agora tem a sua lei, agora as rádios podem fazer seus investimentos, as rádios agora serão ampliadas. Música O reconhecimento de direitos aos pequenos produtores de comunicação que são os detentores das rádios poste e o governador em boa hora dentro da política de democratização da comunicação assina hoje, sanciona esta importante lei que vai fazer com que esses direitos sejam reconhecidos. Muda tudo né, a gente começa a trabalhar com mais ânimo, mais força e a partir de hoje é o marco para nós que trabalhamos com esse sistema de sonorização. Música